Vale a pena olhar mesmo e ver Porque é um trabalho Eu estou há 40 e poucos anos É como eu falo, nunca um trabalho é igual ao outro E esse realmente é bem inovador Dá uma olhada aí Valeu Bom dia, bom dia galera do canal Bom dia pessoal, e aí, beleza? Tudo jóia Hoje nós estamos aqui na obra RFH No Jardim Europa Aquela obra complexa Que vocês viram a gente subir nessas placas Na talha No Andame Foi muito louco Vocês viram já um monte de vídeo Descarga de madeira e uma série de outras coisas Foram muitas placas aqui Bem complexo E hoje a gente veio pegar uns materiais aqui E a gente decidiu fazer um tour Aqui na obra, eu e o pai Fazer um tour, mostrar aí tudo pra vocês Como que tá, tá no meio do processo Essa obra aqui, ela é bem, bem, bem Complexa, bem complexa Você vê que assim Tudo foi complexo Até execução aí da madeira Da infraestrutura E agora a gente passeia A gente vai ver Vocês vão ver aí também Você vai ver o nível de complexidade Assim, ela é pequena Mas é muito detalhezinho Imagino que essa casa Quando terminar, cara Vai ficar Uma referência Vai ficar fantástico Vai ficar uma obra de arte mesmo Uma obra de arte, cara Mas até isso acontecer Quando você olha Você vê o verdadeiro caos E cara, mas assim Se você entende de obra Você vai ver que Realmente é uma obra difícil de se fazer E é isso aí Nós vamos dar um rolê aqui Vamos mostrar aí tudo pra vocês E acompanha o vídeo até o final Não se esquece de se inscrever Curtir, comentar Compartilhar E vamos pra cima É isso aí, pessoal A força aí Ajuda nós aí Compartilha aí Vê aí que é bem legal É algo mesmo diferente, tá Vale a pena olhar mesmo e ver Porque é um trabalho Eu tô 40 e poucos anos É que nem eu falo Nunca um trabalho é igual o outro E esse Realmente é bem inovador, viu Dá uma olhada aí Beleza? Valeu Valeu, galera Vamos fazer um tour aqui na obra Dá uma olhada aqui Ainda tá tudo em construção Né Tá Enfim Tudo ainda sendo feito Esse aqui é logo Que você entra Na parte aqui da casa Né Aquelas primeiras lajes lá Cada furo desse aqui Ele tem uma Barra Arroscada Fixa no ferro Além de todos os parafusos Lá de cima Nós não vamos conseguir mais Contemplar essas visualizações Aí do Parafuso lá em cima Porque já tá com a manta Olha lá Já colocaram a escada Ainda falta fazer todo o acabamento Ainda na madeira Parte de pintura Mas as placas aqui Estão muito bem conservadas Vamos lá Já foi feito aqui O contrapiso Por cima da laje De madeira Ó Uma construção É Cara Ela não é grande Mas ela É complexa Tá com Manta As paredes de Two frame Ainda não é grande . . . Eu não sei se isso aqui é fixo, eu não sei dizer, eu acho que é provisória, eu tenho quase certeza que é provisória, não é possível. Essa escada metálica também ficou um absurdo. Caramba, que metálica, puxa vida. Isso aqui são banheiros, tá? Isso aqui eu tenho quase certeza que é provisório para parar de entrar água. Cara, olha essa metálica. Ficou absurdo, hein? Complexo, hein? Pô, uma baita metálica bonita também. Tipo uma coisa de metrô mesmo. Aqui a gente só tem madeira por baixo, né? Vocês lembram? O grau de dificuldade para a gente instalar todas essas peças. Cara, esse trabalho foi um desafio, né? Ah, não repara não. Estou de bermuda hoje e estou só passeando. Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau.